Olá, Elaine, eu estou profundamente convencido que o tempo presente e o tempo futuro é um tempo que reserva o pensamento crítico latino-americano em dias de grandes desafios. Por quê? O pensamento crítico latino-americano não vai pensar esse agitador barato de segunda categoria, agressivo em geral, que nós nunca tememos, que os pensadores latino-americanos ignoram o que eles consideram os seus autores canônicos. Ninguém pode esquecer aqui que a tradução de Max Weber por José Medina de Tivarria, por exemplo, é uma conquista latino-americana. É um autor da ordem, Max Weber, uma tradução belíssima. Os nossos autores, os pensamentos, os nossos potentes pensadores, dominavam Max Weber, dominavam a filosofia de Kant, dominavam a filosofia hegeliana, dominavam o pensamento de Marx, dominavam a escola de Frankfurt e todos os modismos from the United States e from the Europa. Aqui, a vantagem nossa da intelectualidade gringa europeia é que nós, por um conjunto de razões, inclusive fruto do colonialismo, alguns conhecem os latino-americanos, conhecemos o mundo deles, europeu, conhecemos o mundo estadunidense e conhecemos o nosso mundo, coisa que eles não fazem, exceto de maneira caricata, exceto atravessada pela indústria cultural e pela formação da opinião pública via imprensa, que é cada vez maior. Então a vantagem do pensador crítico latino-americano é que ele conhece a sua realidade, é dono, quando descobre, de uma potência em termos de pensamento e se apropria da herança cultural europeia e estadunidense com uma tranquilidade que eu não vejo nos similares europeus, um acadêmico europeu estadunidense tem que fazer um esforço gigantesco e via de regra fracassa na compreensão do mundo, porque ele está muito embrenhado na sua sociedade. Pegue o caso do Habermas, por exemplo. O Habermas saiu com uma teoria da ação comunicativa e foi para o mundo pensando que o mundo da globalização, etc. E logo em seguida o que ele começou? Escrever textos sobre o que? O Estado Nacional foi, é e será por muito tempo o ente decisivo do mundo moderno. E o Estado Nacional para o Habermas não é o Estado guatemalteco, não é o Estado equatoriano nem o brasileiro, é o Estado alemão. Percebe? Então o que está acontecendo é que essa gente demora para chegar em temas relevantes da política e sustentar teoricamente. Esse processo é mais rápido na América Latina porque as exigências da vida são muito mais vitais, são, como tanto a Bia e o Valdir mencionaram, elas são, não raras vezes, questões de vida ou morte. Vida ou morte não para o intelectual, para o professorzinho, não para milhões, porque aqui o extermínio é a regra. O Brasil tem 50 mil assassinatos por morte violenta por ano. O sistema carcerário, na América Latina isso é a regra, também não é nos Estados Unidos. Então o pensamento crítico latino-americano é uma via de apropriação da nossa herança intelectual e cultural, mas também uma via segura de conhecimento da realidade alheia, que é muito importante. Os grandes, os mais importantes pensadores na Europa e nos Estados Unidos são aqueles que circulam pela periferia do mundo capitalista, pela Ásia, pela África, pelo Oriente Médio, aqui pela América Latina. Eles só se tornam potentes projetos editoriais, estou falando da New Left Review, da Monster Review, para dar os exemplos mais conhecidos, da Latino American Perspectives, por exemplo, nos Estados Unidos, ou uns institutos europeus, que não é uma coisinha que fica um ano, dois anos, depois vem um governo corrupto como o de Temer, ele corta e não tem mais. Não, eles permanecem, porque são assuntos de Estado. E o Estado nos Estados Unidos, como Estado metropolitano, conta com as universidades para estudar nossa realidade. Via de regra é um professorzinho que é contratado para a CIA, que assessora as empresas, que assessora o Departamento de Estado, que conversa com o senador republicano democrata. São professores, e são milhares dentro dos Estados Unidos daqueles que estudam na América Latina, mas estudam porque estão submetidos a uma razão do Estado, que é os Estados Unidos precisam dominar a América Latina, porque para eles a América Latina é uma área vital para a sua competição com o mundo. Nós descobrimos, nos últimos 20 anos, que nós somos uma área vital para nós mesmos. Por isso que a reação brasileira de uma elite canalha, cuja única mercadoria vendeu o país, ela tem que lançar essas ofensivas, das quais pode ser essa ignorância absoluta, que é uma escola sem partido, que não é mais do que um fantoche para nos ocupar. Não tem resistência aqui. O que nós temos que fazer é uma ofensiva contra essa gente e tocá-los para fora da universidade. Mostrar a impostura intelectual, mostrar sua debilidade, mostrar os seus objetivos sinistros. É isso que nós precisamos fazer. Chega de timidez. A exigência, se o Waldir está certo, e aqui o clima é esse, a chapa esquentou. Eu não vou ficar numa postura de resistência. A postura é de ofensiva, porque nós acumulamos, temos um saber acumulado, temos uma nação para lidar atrás, tem um continente que se levanta, e a universidade, ela está atrás da realidade. A pasmaceira da universidade mostra que é o seguinte, a realidade está lá na frente. Os indígenas, os negros, os sindicatos, as comunidades, mesmo a burguesia, as frações distintas do capital, a diplomacia, estão lá na frente. A universidade está atrasada. Então nós temos um... Por isso que eu digo, nesse sentido eu estou ativista. O sustento social da nossa existência, está claro, o que nós precisamos é agarrar isso, o destino com as mãos.